Então, isso aqui não é um abacaxi, é um ananás, e ele é bem raro, só os mais velhos conhecem, tipo o meu pai. Olá pessoal, eu sou o Gugu. E eu sou a Carolina. E quem vai apresentar o vídeo de hoje é minha irmã, Carolina. Então, hoje vamos falar sobre o ananás, que é uma fruta que é parente do abacaxi. Vamos pegar um aqui. Está aqui o bichinho, e nós vamos aproveitar que ele está meio verde e vamos fazer um doce. Já estamos em casa, e esse é o ananás que colhemos lá no nosso sítio. Quem plantou ele foi nosso bisavô, há quase 100 anos atrás, pois no ano que vem o nosso sítio vai completar 100 anos. Ele só tem 99. Ele é mais distante também, né? Mas quem contou foi minha vovó. Agora vamos cortar, vai experimentar. Então, agora eu vou pedir para o meu pai cortar. Olá, vou participar do vídeo. Então, vou cortar ele aqui, em bichinho. Ó, vamos cortar uma rodela. É que nem abacaxi. Então, vamos descascar ele. Só que muito, muito, muito mais amargo. Ele é mais ácido. Ele parece o abacaxi. Vou cortar. Um pedacinho. Vou experimentar. Vamos ver se realmente é amargo. Vamos experimentar. É muito bom. É muito bom. Eu gosto. É bastante ácido. Mas, esse aqui já está passando ponto. Se ele for verde, mais verde, é praticamente impossível comer ele de tão amargo que é. Tão ácido que é. Não é muito bom para quem sofre de gastrite como eu. Mas, então, vamos cortar ele em pedacinhos pequenos. Quanto menor, cortar, mais fácil será de cozinhar. Vai você botando ali, ó. Vou cortar mais um. Pregeiro. O vídeo tem que ser curto. E você que está assistindo o vídeo, curte. Curte o vídeo. Isso que vai fazer o nosso vídeo ser recomendado no YouTube. Sempre precisamos do seu like. Pode aqui. Agora, vou botar aqui. Pronto. 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 Mais uma rodela. Aqui vamos tirando mais uma parte que já está passando ponto. Está com tosse? Vamos fazer um xarope de ananás. Assim como nós fizemos com o caracuatá, o xarope de gravatá. Tem um vídeo lá no canal que fala sobre o gravatá. Nós estamos tomando ele. Olha só. Vai cortando aqui. Está aqui. É o xarope de gravatá. Agora meu pai já cortou os raios. E com a casca, a gente vai botar mel junto e vai fazer o xarope. E isso aqui está ardendo. E se fosse verde, isso aqui não daria para aguentar. Porque isso é bastante forte. É que nem o abacaxi verde, mas muito mais. Então é bastante ácido. E continua comendo. E isso vai dar o gosto para o nosso sagu. Agora vamos botar o ananás já picadinho na água fervente. Agora é só acrescentar o sagu. No ananás que já ferveu. Então, agora o sagu já está pronto. Esse aqui já está gelado. Então vamos provar. Agora está gostoso. Pois a fruta in natura é amarga. Agora está docinho, pois a mãe adicionou açúcar. Aqui tem o xarope que a gente fez. Com a casca do ananás, mel e gengibre. Muito bom para a tosse. Essa é a minha lágrima. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu joinha.